Como é bom ser diferente e botar pra fora o que a gente sente Vai ser bom, vai ser divertido, eu quero fazer um mundo colorido O futuro podemos mudar, vai ser fácil, fácil, basta acreditar Cidadinha cultural pra criançada e eu tô aqui na fadinha pink Pra contar o que? É essa história da minha vida O reino da fadinha pink, como não? Você não leu ainda? Toda minha energia é positiva, eu sou a fada mais glamurosa, mais cor-de-rosa do Brasil Pink is to you Sim, vai ser bom, vai ser divertido, eu quero fazer um mundo colorido O futuro podemos mudar, sim, é fácil, fácil, basta acreditar Cadê o sorriso? A maquiadora maravilhosa Obrigada O meu brilho incomodava a todos e logo fui deixada de lado Tudo que era colorido e divertido naquele lugar incomodava Tudo que era, beleza? Legenda Adriana Zanotto